Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 8, que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Só que antes, como sempre, eu vou pedir pra você inscrever-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os vídeos postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e agora também no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos começar a resolver a questão número 8. A sociedade empresária apresentou o seguinte balancete após a apuração e destinação do resultado para a elaboração do balanço patrimonial na data de 31 de 12 de 2016. Temos aqui as contas, 13º salário a pagar, o saldo na data de 31 de 12 de 2016, que é 15 mil reais, adiantamento de cliente de curto prazo, 4 mil reais, enfim, tem o nome das contas aqui na coluna do lado esquerdo e na coluna do lado direito, seus respectivos valores. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o total do ativo é D. A letra A fala que é uma coisa, a B já diz outra, a C diz outra e a D já fala que é outra coisa. Então, basicamente, você tem que pegar essas contas aqui no balancete, separar as contas do ativo e ver o que dá aí na soma no final. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, daqui a pouco o Léo está de volta para a gente resolver a questão aí juntinhos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? A questão estava fácil, estava difícil? Bom, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui para resolver o primeiro passo? A gente tem que separar o que é ativo e o que não é ativo. Então, vamos lá. Começar com a conta 13º salário a pagar. Essa conta aqui é uma conta do passivo, 13º salário a pagar. Geralmente, quando vem com essa nomenclatura a pagar, pode saber que é do passivo, então a gente não vai utilizar nesse exercício. Adiantamento de cliente. Também é um passivo. Isso aqui é quando um cliente faz um pagamento adiantado e isso cria uma obrigação da empresa entregar um produto ou prestar um serviço. Então, a gente não vai usar essa conta também. Agora, adiantamento de salários, aí sim é uma conta do ativo. Então, a gente vai usar essa conta. Aqui acontece o seguinte, é quando a empresa adianta o salário de um funcionário e ela pode exigir que o funcionário cumpra com o trabalho. Por isso, é um direito da empresa. Se é um direito da empresa, é ativo. Afinal, na nossa conta do ativo vai ficar ali bens e direitos. Beleza. Banco conta movimenta, é uma conta do ativo, tranquilo. Capital subscrito, conta do patrimônio líquido. Não vamos utilizar nesse exercício. Depreciação acumulada. Essa conta aqui, ela vai aparecer no nosso ativo. Como já falamos aí agora há pouco, apesar de ser um ativo, ela é uma conta redutora. Isso aqui eu estou batendo sempre nessa tecla. Eu falo assim em vários e vários vídeos. Depreciação acumulada aparece no ativo. Ela tem ali a natureza credora, mas ela aparece no nosso balanço patrimonial no ativo com um sinalzinho negativo. Então, depreciação acumulada a gente vai utilizar, só que com um sinal negativo. Dividendo, adicionar o proposto. Isso aqui é uma conta do passivo, não vamos utilizar. Duplicar, tá? Receber, ativo. Empréstimos a pagar, passivo. Tem um apagar ali, passivo. Agora vamos analisar a conta em cargos financeiros a transcorrer. Essa conta aqui é um passivo. Essa é uma conta redutora. Basicamente é quando a empresa faz um empréstimo e o valor dos encargos já é descontado, recebendo apenas o valor líquido na conta bancária. Não vamos utilizar, assim como não vamos utilizar. Férias a pagar, FGTS a recolher e fornecedoras, pois são contas do passivo. Agora a conta ICMS a recuperar é ativo. ICMS a recuperar. Você tem um direito ali de recuperar esse crédito aí. Então é um ativo. E INSS a recolher é um passivo. Máquinas e equipamentos, ativo. Assim como mercadoria para revenda é ativo. Participações encoligadas também é ativo. Agora a conta PECLD. Essa aqui é um ativo. É uma conta redutora da conta clientes. Então a gente vai usar no ativo, mas com um sinalzinho negativo ali. Assim como depressão acumulada. A gente vai aparecer no ativo, mas vai diminuir o valor. E prêmios de seguro apropriar é um ativo. Isso aqui nada mais é quando a empresa faz o pagamento do contrato de seguro antecipadamente. E é classificado como ativo. E reconhecendo como despesa conforme a competência. E a reserva legal é PL. Então o patrimônio líquido a gente não vai utilizar nesse exercício. Então basicamente agora a gente consegue resolver a questão. Vamos ver como é que vai ficar então só com as contas do ativo. Adiantamento de salário. Mil reais. A gente soma. Banco contra movimento. Doze mil reais. A gente soma. Depreciação acumulada. A gente reduz. Então menos dois mil reais. Duplicados a receber. Mais sessenta mil reais. ICMS recuperar. Mais dois mil reais. Máquinas e equipamentos. Mais doze mil reais. Mercadorias para revenda. Mais cento e setenta mil reais. Participação em coligadas. Que é ativo também. Mais cento e setenta e cinco mil reais. Menos a conta PECLD. Então vamos diminuir. Menos oito mil e quatrocentos. E prêmios de seguro apropriar. A gente vai somar dez mil. Somando o total do ativo. Como aparece no seu vídeo. Vai dar um valor total. De trezentos e setenta e mil reais. E seiscentos. Daí então. Fica fácil entender. Que o gabarito da questão. Vai ser a letra B. De bola. Trezentos e setenta e mil e seiscentos. Qualquer dúvida. Deixe aqui nos comentários. No final deste vídeo. Eu vou deixar um link. Do lado esquerdo. Para você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal. Nem só de contabilidade a gente vive. Inscreva-se lá. Do lado direito. Eu vou deixar um link. Para você aprender um pouco mais. Sobre o assunto. E no canto inferior. O link para você inscrever-se. Aqui no canal. Faça com mais de setenta e sete mil inscritos. O maior canal contábil do YouTube. É aqui. Então inscreva-se aqui. Pois o conhecimento é totalmente grátis. E quer comprar a possibilidade de contabilidade. Para você poder estudar melhor. Poder passar no exame de ciência. Com cursos públicos. Mande um e-mail para contabilidadetv.com De lá você receberá um catálogo. Para poder estudar. Enfim. Poder se dar bem aí na vida. E também agora o que está faltando eu falar aqui. Até me esqueci. Me embananei aqui com tanta questão. Deixa eu tomar um tereré para ver se eu lembro. Tomar um tereré para ver se eu lembro. Porque eu até esqueci o que ia falar. Ah sim. Com relação a coach. Quer altereré não é resolve mesmo. Quer ter coach. Montar um plano de estudo bacana. Personalizado. Mande um e-mail para contabilidadetv.com De lá você recebe as instruções. Então é isso pessoal. Agora se eu estou indo embora. Vou tomar um tereré. Continue acompanhando o canal. Pois todas as resoluções vão vir por aqui. Tem novos planos para o canal. Agora está trazendo um assunto de empreendedorismo. Curiosidades. Muita coisa bacana aí. Para poder entreter também. Afinal não é só de contabilidade. A gente vive. Mas também tem que estudar. E é isso aí. Porque a caneta é mais leve do que a pá. Agora sim. Vamos indo embora agora. Por favor não implora. Porque homem não chora. Até a próxima.